Música Limpou o goleiro no gol Gol do Brasil Chico Falta no ângulo direito na meta argentina do goleiro Labolpi Beleza Galo, 2 a 0 Zico É o segundo gol do Brasil Grande bola do Zico Brasil Sensacional Outra jogada Getúlio, ali a chance É o Segundo gol do Brasil Viu Zico Livrou da marcação do primeiro, do segundo, invadiu Grande gol de Zico Grande gol de Zico Arrematou no poste, sobrou Zico, atenção Gol de Zico para o Brasil Bateu Zico Brasil abrindo a contagem Zico na cobrança Zico cobrado Gol de Zico Gol de Zico E aí o galinho Gol de Zico Zico Gol de Zico Brasil 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 Segundo Zico, tranquilo, calmo É do Brasil Enquanto Bateu direto, que defesa, olha o Zico Quarto gol do Brasil Ganhou, limpou, limpou, olha o gol Olha o Brasil com a marca Limpou, goleiro, olha o gol Bratolinho, de primeira Zico, saiu o tiro Socrates tocou de cabeça e Zico completou Para depois desabafar, comemorando o gol com raiva diante da torcida Brasil 1 Zico ajeitou, olha o gol, de bola em tudo Zico, por cobertura Ele, um certo de Toninho Tereza da direita Não, Zico Zico Parteu pro gol na direita Calma, tranquilidade Gol Do Brasil Reinaldo Atrave Zico Lá vai Zico Por cobertura Gol O Brasil O Brasil O Brasil Zico Zico Gol E o gol de Zico, o gol de Zico, o gol de Zico, o gol é grande, Zico, gol, e o toque de Roberto, na trave, é no gol, Zico, gol, no Brasil, olha o Zico para o terceiro, bateu e é gol, Zico. E o gol de Zico, gol! Vamos dar o gol, vamos dar o gol, vamos dar o gol, Zico, pé direito agora, gol! Ótima, olha o gol, bateu, gol! Olha pra ele, botou na frente, bateu bonito, gol! Bateu forte, Zico, o gol de Zico, o gol de Zico! Gol! Cintura, 2x1, lá vai o galo! Gol! Pintou, ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, gol! 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 Gol!